Música Foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE a pesquisa mensal de emprego relativa ao mês de julho nas regiões metropolitanas de Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. A taxa de desocupação, ou seja, a de pessoas que não tem trabalho e que buscam emprego, ficou estável no Recife e em Belo Horizonte na comparação com o mesmo mês de julho do ano passado. Já no Rio de Janeiro e em São Paulo houve recuo. A porcentagem de pessoas em situação de desocupação no Rio de Janeiro caiu de 4,7% para 3,6% e em São Paulo de 5,8% para 4,9%. Com relação ao mês anterior, junho, a população com carteira assinada no setor privado se manteve estável nas quatro regiões. Ainda com relação a junho, o Rio de Janeiro registrou uma alta de 8% na ocupação do setor de serviços às empresas. Para a pesquisa, foram visitadas cerca de 44 mil casas. As informações sobre as regiões metropolitanas de Salvador e Porto Alegre ainda não estão disponíveis. De Brasília, Carolina Rocha. Ainda com relação ao Rio de Janeiro e Porto Alegre ainda não estão disponíveis.